Eu já vou direto acionar aqui o Alfredo Neto, porque as informações, né, tá com ele. Alfredo, muito bom dia. Olá, bom dia Israel. Olha, vamos aí destacar aquilo que tá sendo a dor de cabeça dos Tras Lagunhas, que são os furtos de motocicletas. Na noite de ontem, a polícia militar foi chamada no bairro Itamaraty, onde havia uma moto dispensada em um matagal. Moto que não tinha queixa de roubo, então foi deixada, possivelmente alguém descartou essa moto com medo de ser preso. Mas agora, mesmo nesse momento, a polícia militar, por meio da Força Tática, está fazendo registro de ocorrência de uma moto que foi recuperada. Motocicleta essa que teria sido furtada, uma NXR 300 da Honda, moto essa que estava ali no bairro Guanabara, debaixo de uma sombra, chamou a atenção dos militares da Força Tática que faziam rondas pelo bairro, pararam, consultaram a placa, verificaram que era produto de furto e trouxeram o veículo aqui para a terceira delegacia de Polícia Civil Israel. Pois é, Alfredo, inclusive estamos acompanhando as imagens, pode deixar aí, tá, diretor? As imagens do pessoal da Força Tática que recuperou essa moto. Olha, Alfredo, só quem sente na pele sabe o quanto é triste ter um veículo furtado. Me lembro até hoje, toda vez que a gente faz a pauta falando de furto de motocicleta, eu ainda tenho aquela mesma sensação em outubro de 2001, no amanhã de quinta-feira, quando acordei para ir para a faculdade e cadê a minha motocicleta. Pois é, eu também fui vítima de furto de uma motocicleta e até hoje jamais consegui recuperar a minha motocicleta. Que situação!